Salve, salve galera do YouTube, bem-vindos aí ao canal de Onibala Games Bora tentar fazer uma gameplay aqui, beleza? Bom, eu achei que ia começar aí algum evento hoje, né? Mas só depois que terminar esses aqui mesmo, né? O jogo não colocou nenhum evento aí pra nós Então amanhã, sexta-feira aí já vai ter um evento diferente Qual evento que é, eu não sei te dizer, né? Pelo tempo que tá aqui, ó, voltando 8 horas pra esse evento aqui acabar Então pode-se dizer que ele vai acabar 9 horas Provavelmente, provavelmente, 9 horas já vai começar outro evento Ou só a partir de 2 horas da manhã, né? Beleza, teve uma leve atualização no jogo, tá? Eles colocaram isso aí de volta pra gente tá coletando aqui, ó Isso aqui é coisa boba, né? Aqui você clica aqui em Share Pra compartilhar o jogo Deixa eu apertar aqui pra vocês verem Estão fazendo algumas leves atualizações do jogo aí Vamos ver onde que isso vai parar, né? Aqui, ó, o Promocode, né? Geral tá ligado aí Como que é o esquema do Promocode Se você não sabe O Promocode é o seu código de convite Que você manda pra uma pessoa, né? Pra uma pessoa que vai iniciar no jogo Um novo jogador Não confunda Promocode com GIFT Code, tá? Promocode é o seu código de convite para outro jogador Se essa pessoa usou o seu código Com que ela for evoluindo lá Você vai coletando essas recompensas aqui, né? Antes aqui Era o Rei Macaca Agora eles colocaram o Goten E se essa pessoa comprar gemas Você também ganha gemas, né? É a pessoa que usou o seu Promocode Todas essas pessoas aqui usaram o meu Promocode Se elas fizerem compra com gemas Eu acabo ganhando gemas também Tá vendo aqui, ó Alguém fez compra Ganhei aqui 161 gemas O próximo aqui É pra fazer aí Um comentário É no Play Store, né? Vocês viram ali que já mostrou Que já Que eu já coletei, né? Era pra tá Ativo pra me pegar a recompensa novamente, né? Isso aí é um erro do jogo Era pra tá mostrando aqui Pra me pegar a recompensa novamente Agora tá dando uma moeda de ouro, né? E a outra coisa aqui que eles mudaram É pra gente seguir a página aí No Facebook, né? A página oficial Essa daí é a página oficial Clash of Zombies 2 Quando vai ter algumas atualizações Eles colocam aqui, ó Igual eles informaram aqui Que ia ter Essa atualização aí no dia 15, né? Mas foi pouca coisa, né? Não foi nada demais, tá? Voltando aqui também Você coleta as recompensas, né? Por último aqui É aquele código É quando você usa O promo código de outra pessoa Você resgata aqui, né? Tá bem diferente também aqui Eles mudaram essa parte aqui toda Aqui, ó É o login diário, né? Não tem diferença nenhuma, ó Tá toda a mesma coisa Aqui são as missões diárias Não fizeram atualização nenhuma aqui Poderiam colocar mais cervejinhas ali, né? Isso é bom Aqui não mudaram a quantidade de gemas Que a gente ganha Tá toda a mesma coisa Beleza Adicionaram isso aqui, ó Esses packs aí de compra, né? Mudaram ele Aqui no evento Tem isso aqui, ó Não confunda Isso aqui, tá? Achando que é pra trocar gemas Pelas recompensas aqui Isso aqui é pra você Comprar Gemas no jogo Aí você consegue Resgatar essas recompensas No caso aqui do Thanos, ó Tá falando ali que é 100 mil gemas, hein? Então você tem que fazer a compra No valor de 100 mil gemas Pra ver onde que tá o Thanos Quer ver, ó? Ó o Thanos aí, ó 559 reais Misericórdia Deixa pra lá Nem vou falar o resto, não Caro demais Aqui, né? Não teve atualização nenhuma Tá toda a mesma coisa Esse aqui é negócio de compra Aqui é pra gastar gemas, hein? Na verdade Aqui o mesmo eventinho Não adicionaram nada Não colocaram a quantidade De recursos pra gente É... Benefit Os eventos aqui Esses que estão terminando Não tem nada diferente E o último shopping aqui também Que não adicionaram nada Então só mudou mesmo O esquema aí Da compra, né? E detalhe Detalhe, né? Que eu não falei aqui Mas tiraram O baú De compartilhamento, tá? Não tem mais o baú De compartilhamento Se você compartilhar o jogo agora Você ganha Gemas Não sei Qualquer intenção De estarem fazendo isso, mano Estão realmente Estragando o jogo Com esse trem, viu? Sinceramente Eu vou mandar a mensagem No suporte Pedindo pra voltar Com o baú Aqui de compartilhamento Aquele baú roxo Porque... Tá ficando difícil De julgar, velho Eu vou acabar desistindo Do jogo Sinceramente, tá? Não vai dar pra pegar Mais esse baú aí Por enquanto E eu Já tô dizendo que A qualquer hora Eu vou abandonar, velho Os eventos Tá ficando muito chato Essas autorizações Que eu tô fazendo No jogo aí Realmente Eu não tô curtindo muito, não Vamos ver Onde é que isso vai parar, né? Vamos ver O que vai vir amanhã aí Pô Tiraram o baú De compartilhamento, hein? Bom Bora fazer aqui Uns ataques Na supremacia Só pra fechar Aqui a gameplay mesmo Fazer aqui Meus cinco ataques Hoje é quinta-feira Então Hoje é o dia aí De você buscar A classificação, né? Já vou iniciar aqui Meus cinco ataques Deixa eu ver aqui Um lado pra começar Começar aqui, ó Aqui geralmente Eu vou estar colocando Todos os heróis juntos Já vou deixar ali No auto-battle E vamos acompanhar Aqui o avanço do time É... Eu sempre falo, mano Que Querendo ou não, né? Não dá pra fazer Um time aí Só de UR, né? É... Você tem que deixar aí No mínimo Uns três SSR no time Porque é mais fácil Colocar eles No level 200 É... Colocar Herói UR No level 200 Dá trabalho, viu? O primeiro herói Que eu consegui Colocar no 200 Foi o Zeus Eu consegui colocar Porque Dá pra comprar Os fragmentos dele Na loja da arena, né? Mas também Não foi algo Que aconteceu Do dia pra noite Levou bastante tempo Então, mano É... Se você tem Esse herói E o Zeus Continua comprando Os fragmentos dele Lá na loja da arena, né? Pra você aumentar O level de estrela dele E o Divina Wake Eu tava fazendo Um esquema lá Que eu conseguia Comprar 50 Fragmentos dele Por dia, né? A gente pode comprar É... É 25, né? Então se você Atualizar a loja Uma vez Você vai gastar 20 gemas Mas eu poderia Comprar novamente 25 fragmentos Então dá pra pegar 25 fragmentos por dia Eu tava usando Esse esquema lá Vou terminar Esse ataque aqui Porque a recompensa Ou a pontuação máxima Que é 25 pontos, né? Então não compensa Deixar rolar até o final Mas então Se você já tem o Zeus Ou não tem ainda Tá? Tenta pegar lá Vai comprando fragmentos Lá na loja da arena E... Foca em aumentar ele, mano Tenta usar no seu time De herói SSR O Ichigo O Tony Tony E o Magneto Que dá pra pegar Fragmentos desses heróis aí Aí você tenta Colocar Mais um herói UR Ou dois heróis UR Dependendo do que você tiver aí Beleza? Mas se for colocar Muitos heróis UR É... Você vai ter trabalho Vai ter trabalho aí Pra fortalecer Seu time, viu? Não recomendo não Vamos aqui O segundo ataque Beleza Quase já pegando Uma estrela ali Esse aqui Eu acho que vai dar pra fechar 100% hein Vamos ver aqui Como é que vai Olha Já foi duas estrelas Beleza Vamos usar aqui A habilidade de deus Do Doutor Estranho A Doutor Tony Tony Não faz muita diferença Ter usado agora ou não Falta pouco Acho que se eu finalizar Os cinco ataques aqui Eu garanto aí Minha classificação Espero que vocês também Tenham conseguido Classificar aí A recompensa lá Na King of Supremacia É uma quantidade De Genipotion E Fragmentos do Magneto Pra gente Tentar colocar ele No level 200 Outro local Importante Que você não pode Deixar de atacar É no... Na campanha do herói Porque dá pra pegar lá Não dá pra pegar lá Os fragmentos De... Fragmentos não Dá pra pegar lá Uma pequena quantidade De Genipotion Por dia Então não deixe De atacar Na campanha do herói Tenta fazer lá Tenta avançar ao máximo Nem sempre Talvez de início Você não consiga Passar todos os níveis Mas Tenta avançar ao máximo Na campanha do herói Beleza Já peguei uma estrela Aqui Beleza Vamos ver se dá pra pegar A segunda ali Show de bola Vamos tentar aumentar Mais a pontuação Pra garantir a vitória Né Vamos ver aqui Ó Ixi Maria Ixi Maria Já foi dois Então já era aqui Ó Aqui já posso terminar Deixa eu ver Você vê que o Tony Tony Deu a volta aqui Ó Então ele vai conseguir Destruir mais coisas ali Deixa eu ver Se tá aumentando A pontuação Tá aumentando um pouquinho Ali né Ah Dei mole Tinha que ter desativado Aqui a habilidade De O auto battle Pra ele não mudar Pra forma grande Olha lá Na forma grande Ele fica bem lento Tá vendo Fica bem lento Por isso que eu vou Dizer ele sempre Na forma pequena Ele anda mais rápido Ele anda mais rápido Causa mais dano Aí vai mudar Pra forma pequena Agora Beleza Vamos ver o que ele vai conseguir Fazer ele pra nós Ixi Maria Levou um Ah Tá paralisando ele Ele tá complicado Hein Se continuar assim Não vai dar pra fazer Muita coisa não Ó 82% Não 82 pontos 73% Ah Tinha que ter desativado O auto battle De novo Esqueci Ah Beleza Vamos deixar rolar ali Vamos deixar morrer Deixa eu ver aqui Como é que tá O O O Groot É O Groot daqui Não Não passa Viu Vamos terminar aqui Ó Vamos pular pra outro ataque Não compensa deixar rolar Até o final Não Já garante a vitória Mesmo É Se você ainda não tá aí No Na zona de classificação Deixa os ataques Rolarem até o final Tá Até todos os heróis morrerem Pode ser que o seu time Deu uma reviravolta E consiga virar o placar A seu favor Tá Não Termine o ataque Antes Ó Esse ataque aqui Vai ser Bem complicado Acho que esses dois últimos Ataques aqui Vão ser os mais difíceis E pior que esse aqui Eu vou perder 81 pontos Ó A pontuação bem alta Ali Viu Já perdi um herói Olha lá Pra vocês Quase que morreu E Sacanagem Achei que ele não ia morrer ainda Mas não teve como Ó Olha aqui O clone do Hulk Segurando Ó Falo com vocês Tem hora que esses clones É chato pra caralho Vocês não acreditam? O clone do Hulk Segurou o time ali Vamos ver se ao menos Consigo diminuir A pontuação Que eu vou perder Né Provavelmente Não vai dar pra pegar Uma estrela Mas Ali ó Já foi pra 79 pontos Ixi Já era Se bem que dá pra gente Matar esse doutor estranho Aqui né Mas Os outros heróis Vai ser bem trabalhoso Vou deixar rolar Vou deixar rolar Não vou terminar não Eu acho que ele já usou A A Habilidade de Deus Então ele não vai fazer Nenhum dos dois Ele desaparecer Né Tem que usar agora O Tony Tony Na forma pequena Vou desativar Aqui o Auto Battle Vamos com o Tony Tony Só na forma pequena agora O serve Ver que o Doutor Estranho Tá perdendo até uma quantidade Razoável de vida Né Os dois heróis ali Eles atacam bem rápido O Groot E o Tony Tony Só que Ó Vai matar ele Aí o negócio Vai diminuir a pontuação Não vai dar pra pegar Uma estrela Mas já diminuindo a pontuação Já ajuda demais Diminuiu foi nada Achei que diminuiu a pontuação Ali Não fez nenhuma diferença Tem um clone aqui Do Groot Do Groot Tá dando pra ver a vida dele não Se bem que já era também Vamos deixar morrer Perdi 79 pontos Ainda assim Tô no Rank 19 Tô dentro aqui do Top 50 Beleza Vamos puxar aqui o último ataque Vixi Esse aqui também vai ser Puxado Aqui vai ser brincadeira não Deixa eu ver aqui já um lado Pra gente começar Ó De repente Dá pra começar por cima ali né Ou não né Vamos ver Se dá pra pegar Ao menos 50% Ah Isso é bom que aqui ó Aqui eu vou perder pouco ponto né Eu vou perder o que 32 pontos Só diminuiu né Aí 29 Beleza Tá só diminuindo a quantidade de pontos Que eu vou perder Então tá tranquilo Ainda assim eu vou continuar No Top 50 né O importante é isso aí Eu acho que aqui Dá pra pegar uma estrela hein O time tá bem próximo ali Do comando ó Aqui não tá dando pra ver direito Ali por causa das informações De batalha né Suporte com vida É Perde vida Ganha vida Mas isso aí ó Deu pra pegar uma estrela 105 pontos Mano Que isso hein 12 estrelas 12 estrelas 132 pontos Ai já era Aqui eu já posso até terminar Se quiser Aqui eu perdi no 80 Quanto que foi 79 né No último ataque Aqui eu já ganhei 173 FCZ Recuperei aí 40 E Eu acho Quarenta Deixa eu ver Acho que é isso mesmo hein Quarenta e Nem sei Uns quarenta pontos Quarenta e Quarenta e sete pontos Eu acho Ali ó Quarenta e seis Quarenta e sete pontos Acho que é isso mesmo hein A soma que agora falhou né Vou deixar rolar até o final de novo É bom né Quanto mais pontos você conseguir pegar Mais É Garante aí Isso é a classificação né E meus Meus cinco heróis ali Estão vivos Então não tem porque Eu terminar o ataque Vou deixar rolar né Para que eles conseguem Finalizar todos os inimigos E destruir todas as construções Aí eu ganho a pontuação máxima Eu acho que faltam Poucos heróis inimigos Aqui para finalizar hein Deixa eu ver Se a gente consegue Ver aqui Quem que está faltando Ó Tem um aqui O Magneto Tem um outro terrestre Aqui não Está dando para ver Parece ser o Ichigo hein E tem um outro aqui ó Não sei se é herói mesmo Ou se é clone É o Hulk ó Ó Um que estava ali já foi né Parece que o Magneto morreu também Agora é só o clone do Hulk O Hulk na verdade Ah agora já foi Morreu todo mundo Beleza né Será que dá para destruir tudo? Ah tem uns clone do Hulk No meio do caminho né Os clone Ele já caiu Olha lá Segurou meu time Nossa voltou Uma torre mano Aqui ó Que sacanagem Olha o que que voltou Que é isso Beleza né Classificadão aqui Sábado aí Já começa a super macia No domingo Já pega recompensa Bom Vou terminando aqui o vídeo Peço a vocês aí Para deixar o like no vídeo Se não for inscrito no canal Se inscreva Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E valeu E valeu E valeu Obrigado.